Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Vassoff, que chega aí nesse início de semana, trazendo o destaque aí da capital. Bom dia, meu amigo. Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. E o destaque de hoje é, na verdade, uma atualização de como estão os incêndios lá no Pantanal e também trazendo a principal informação do dia. Bom dia, Mato Grosso do Sul, o governo do estado, decretou hoje situação de emergência por 180 dias nos municípios atingidos pelos incêndios florestais lá na região, tá? Até então, alguns municípios já tinham ali decretado situação de emergência por conta das queimadas. Com essa medida, o governo do estado, ele pretende garantir a mobilização de todo o executivo estadual para atuar sob coordenação da defesa civil nas ações de resposta a esse desastre na reabilitação e também na reconstrução do bioma. Tudo isso devido à piora das condições climáticas. A gente sabe aí que vem a estiagem, vem também fortes ventanias, o que acaba sendo aí um verdadeiro combustível para a propagação do fogo pela vegetação por lá. A gente sabe também que o vento vai levando esse fogo mais pra perto da região das cidades, vai levando a fumaça. Então, cidades, por exemplo, como Corumbá e Ladário, estão sob fumaça e fuligem durante o dia todo por conta dessas queimadas. Bom, ainda de acordo com esse decreto do governo do estado, também está autorizado a convocação de voluntários para reforçarem as atuações de combate ao fogo e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre. Em caso de risco iminente, ainda de acordo com o decreto, os voluntários ficam autorizados a entrarem em casas e prédios para prestarem socorro ou determinarem a evacuação desse local. O decreto também autoriza os profissionais da linha de frente de combate aos incêndios a usarem propriedades particulares no caso de iminente perigo, né? E aí, assegurada ao proprietário indenização em caso de dano. Como é que está a situação por lá nesse momento? Nesse momento, 17 propriedades rurais estão enfrentando incêndios lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Desde o início das chamas por lá, 82 propriedades já foram afetadas e mais de 4 mil focos de calor foram registrados por lá no bioma. E o combate, infelizmente, ele meio que saiu do controle por lá, viu Israel? Nesse final de semana, as chamas atingiram a vegetação que mageia BR-262, que é a principal via de acesso até Corumbá, até a região Pantaneira. Então, esse fogo já chegou à BR. Inclusive, nós temos algumas imagens lá no nosso Instagram da CBN Campo Grande, para quem quiser conferir. E ainda falando sobre isso, os bombeiros já foram deslocados. Eles vão para apagarem essas chamas que passaram aí de um lado para o outro da rodovia, colocando em risco o tráfego lá pela região. Nesse domingo, falando do final de semana, as ações que foram feitas, aeronaves enviadas pelo governo federal chegaram à região para ajudarem aí nos trabalhos de combate ao fogo, que já não é possível ser feito somente por terra, tá? E aviões do governo do estado também atuam nesse combate, e a marinha e o exército também deslocaram algumas viaturas e também alguns barcos para lá. Bom, uma imagem impressionante. A gente passou ela durante o nosso jornal CBN Campo Grande, mas quem quiser conferir vai estar no nosso Porto RICN 67 depois. Uma imagem impressionante foi registrada na noite do sábado em Corumbá, tá? E viralizou nas redes sociais aí. Durante as festividades, né, do tradicional Banho de São João, que é a principal festa ali típica do município, as queimadas chamaram a atenção, tá? Do outro lado do Rio Paraguai dava para ver o Pantanal em chamas. Então, elas realmente chamaram a atenção durante as festividades e formaram aí uma verdadeira cortina de fogo e de fumaça durante essa festividade, que é realizada no Porto Geral, já próximo ali nas margens do Rio Paraguai e próximo também à região afetada pelo fogo. Bom, conforme dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a área queimada esse ano lá no Pantanal já chegou a 576 mil hectares, sendo 430 mil aqui em Mato Grosso do Sul e outros 146 mil hectares lá no nosso estado vizinho, Mato Grosso. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, a gente já falou um pouco sobre isso, toda essa área queimada atualmente aqui já equivale a três vezes a cidade de São Paulo, só para a gente ter uma noção do problema que a gente está enfrentando aqui no nosso bioma, Israel. Mato Grosso Mato Grosso